Bom dia queridos, graças e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez um Mãe de Paz onde os senhores já estão acostumados a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã nós entramos pra estar liberando uma palavra poderosíssima pro teu coração e eu sei que você já fez o seu devocional, já teve seu tempo com Deus, já orou, já buscou o Senhor e agora veio pra cá alimentar mais um pouquinho a sua fé, o seu espírito você escolheu a melhor parte que é ouvir a voz de Deus, não é verdade? tem tanta coisa que não presta na internet, tanto conteúdo que não edifica, televisão você vai ver tanta coisa aí, às vezes na rede social mesmo, que não vai te agregar, não vai levantar, não vai te edificar pelo contrário, vai te escravizar e não vai edificar nada na sua fé e aqui nesse canal não, sempre tem uma palavra poderosa, sempre tem algo que vai te edificar, acrescentar e vai mudar a sua vida vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por esse dia maravilhoso Pai, muito obrigado pelo fato de termos levantado, pelo fato de estarmos de pé nós agradecemos a tua bondade, teu amor e tua misericórdia agora Deus, fala conosco através da tua palavra que a tua palavra fale com essa pessoa que parou pra ver esse vídeo que ela seja impactada pela tua palavra abençoa os inscritos, membros, colaboradores, patrocinadores desse canal fica conosco se faz presente em nome de Jesus amém, glória a Deus que bom ter você aqui mais uma vez, mãe de paz e você que ama a palavra de Deus deixa o seu joinha, não esquece de deixar o joinha porque senão você não nos ajuda a crescer aqui no canal quando você dá o joinha, você mostra pro YouTube que esse conteúdo é relevante e aumenta o nosso alcance então, não te custa nada vai lá e deixa o seu like aí pra nos ajudar a pregar a palavra de Deus aqui na internet beleza? se o YouTube não te lembrar que tá tendo vídeos novos aqui todos os dias você pode voltar às 6 da manhã, meio dia e às 18 horas e não se esqueça, se inscreve no canal e ativa também o seu sininho aí pra receber as mensagens ok? provérbios de número 15 vamos lá, provérbios de número 15 versículo de número 10 olha que palavra forte disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda e o que odeia a repreensão morrerá é só isso mas é profundo porque o fato do versículo ser pequeno não significa que ele não seja poderoso disciplina há para aquele que sai da vereda do Senhor ó vamos ler a palavra do texto é o 10 provérbios 15 e 10 disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda e o que odeia a repreensão morrerá então Salomão tá dizendo o seguinte olha há disciplina para aquele que deixa a vereda tá disciplina então há uma correção para aquele que sai do caminho há uma correção para aquele que sai do seu destino e aquele que rejeita a repreensão esse morrerá é isso que ele tá falando ó o que odeia a repreensão o que não gosta da repreensão morrerá olha a instrução que Salomão tá trazendo pra nós aqui dentro desse texto a importância de nós ouvirmos uma palavra de correção né eu particularmente eu prefiro mais uma palavra que me confronte do que uma palavra que massageie o meu ego por que que eu prefiro a palavra de correção porque a palavra de correção ela 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 muda o meu caminho ela muda a minha mente ela muda a minha consciência ela disciplina os meus atos percebe a palavra de correção faz isso a palavra de correção ela muda o meu comportamento ela muda as minhas atitudes então eu prefiro ouvir uma palavra que vai gerar mudança do que uma palavra que vai fazer eu permanecendo vai fazer eu permanecer da forma como eu sou né agora se você é o tipo de pessoa que você rejeita a correção que você não gosta de disciplina que você odeia a correção o próprio texto diz que você vai acabar morrendo e isso é extremamente real não só no mundo espiritual mas no campo físico também né você vê por exemplo um filho que não ouve seus pais o filho que não escuta os seus pais certamente ele vai passar por consequências disso né porque o pai já viveu certas experiências na vida às vezes quer livrar o filho e vai aconselhar o filho e o filho que não escuta o seu pai ele vai morrer com as suas próprias atitudes ele vai ter consequência daquilo que ele fez né lá na frente às vezes vai até cair a ficha e vai dizer poxa realmente é hora para ter ouvido meu pai de repente eu estou pregando para alguém que poderia estar refletindo agora e pensando se eu tivesse ouvido meu pai lá atrás eu tinha mudado certos comportamentos se eu tivesse ouvido meu pai lá atrás eu tinha mudado certas atitudes não é verdade? então é importante a gente estar com o coração aberto para ouvir aquilo que nos confronta para ouvir aquilo que nos exorta para ouvir aquilo que vai gerar mudança dentro de nós porque há uma disciplina quando eu saio do caminho de repente você está passando por esse momento você decidiu sair do caminho você mudou a sua direção e Deus está permitindo a disciplina e Deus não te disciplina porque te odeia Deus não te disciplina porque quer ter o mal Deus não te disciplina porque ele é um Deus que é malvado e está querendo torturar os seus filhos essa visão é totalmente contrária à palavra de Deus pelo contrário a própria Bíblia diz que o Senhor corrige aquele que ama então o sinal do amor é a correção o sinal do amor é a correção então por exemplo se alguém diz que ama e não corrige não ama desculpa aí meu amigo se você é pai do seu filho e você não limita seu filho para nada deixa ele fazer tudo o que ele quer você não ama do seu filho você não ama você é amor é mentiroso quem ama corrige às vezes a gente até não quer corrigir mas a gente a gente corrige porque ama às vezes tem situações que a gente pensa nossa vou ter que falar de novo duro com o garoto porque ele está agindo errado mas por que a gente corrige a gente corrige porque a gente não quer que ele se torne uma pessoa ruim que ele entre em caminhos ruins que ele faça coisas ruins ou até mesmo que ele que venha livrar ele de ciladas então a correção é uma característica do amor tá certo é uma característica do amor que a própria Bíblia diz que o pai corrige aquele que ama que Deus corrige o filho que ama né o que que ele corrige porque que não quer que o filho se perca não quer que o filho venha se destruir então o próprio Deus corrige então se o pai te ama ele vai te corrigir às vezes você saiu do caminho Deus foi lá e te corrigiu às vezes você entrou em lugares diferentes Deus foi lá e corrigiu às vezes você saiu do propósito Deus foi lá e corrigiu pra mostrar que te ama pra mostrar que tem uma obra na sua vida pra mostrar que ele quer você por perto ele não quer que você se distancie então ele corrige pra você voltar pro caminho é por isso que todo pastor ele tem um cajado na ponta do cajado tem como se fosse aquela né aquele aquele ganchinho né pra puxar a ovelha pra trazer também a ovelha pra trazer a ovelha pra perto por quê? porque o pastor corrige e se você rejeita a disciplina você acaba morrendo nas suas consequências porque o salário do pecado é a morte né às vezes é a morte espiritual às vezes é a morte física mas eu preciso tá com o meu coração aberto pra ouvir aquilo que o pai tem pra me falar seja mel ou seja fel o importante é que ele me corrija pra gerar em mim uma transformação pai obrigado pela tua palavra porque a tua palavra nos orienta Senhor nos mostra que o Senhor corrige aquele que ama e quem rejeita a correção esse Senhor perde a sua própria vida passa por dores na vida porque não houve aquilo que é certo por isso nos ajuda a ter o coração aberto pra aprender a ter o coração aberto pra passar por mudanças às vezes é difícil Senhor mas o teu Espírito pode nos preparar pra isso abençoa essa pessoa que parou pra ver esse vídeo dê um dia extraordinário pra ela no nome de Jesus amém glória a Deus que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo Deus falou com você recebeu essa palavra concorda que tem mais tem mais pessoas que precisam ouvir a voz de Deus então compartilha com alguém que você ama que você sabe que precisa ouvir essa palavra se você quiser se tornar membro do canal aqui embaixo em azul tem um botão chamado seja membro clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério tá certo? ah pastor não queria me tornar membro mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta na sua vida como é que eu faço pra contribuir com o seu ministério aqui do lado tem o nosso QR Code aqui em cima nosso número Pix qualquer uma dessas formas você pode estar semeando e realizando aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração faça isso com alegria faça isso com amor faça isso porque você entendeu que a pregação da palavra de Deus ela é extremamente relevante aqui na internet beleza? te aguardo aqui amanhã às 6 horas da manhã no Mente Paz com a palavra poderosíssima pro teu espírito e fica com essa palavra na sua alma aguarda a disciplina de Deus melhor guarda a disciplina recebe a disciplina porque as vezes é a palavra de correção que vai te levar a uma direção quem sabe você saiu do caminho no momento agora você não tem que ouvir consolo você tem que ouvir correção as vezes é até um perigo a pessoa receber consolo no momento que ela tem que ser exortada e a correção ela gera crescimento ela gera mudanças pra dentro da nossa vida tá certo? tô te esperando aqui amanhã às 6 horas da manhã um abraço Deus te abençoe eu tô te esperando aqui Obrigado.